Dupla K e vem aqui a seleção de Kijinga aqui com o jogador E o Jaqueta número 21 que é o Cícero Olha ele aí já participando do jogo aqui Ele esticou aqui na ponta esquerda Quem sabe agora vai partir para o X1 Levantou a cabeça, jogou na área A bola subiu, viajou Olha o gol, olha o gol Olha o gol E perdeu a posta de bola Ali tenta sair a seleção de Jeremias Tentava sair porque já roubou a pelota Olha quem sabe agora o Vini Bateu, cruzada, a bola bate na Travitro Gol Gol